Meia-noite, Copacabana, Manhattan Club e a arte maior de Leni Andrade. Boa noite, eu tenho a honra de ser acompanhada por Tenório Júnior no piano, Zezinho no contrabaixo e o muito famoso Milton Banana na bateria. Samba do avião. Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio, céu, mar, praia sem fim Rio, você que foi feito pra mim Cristo Redentor Braços abertos Sobre a Gualabara Esse sangue é só porque Rio, eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Água brilhando, olha a pista chegando Que vale mais Ah, 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 ah Aperte o cinto, vamos chegar Água brilhando, olha a pista chegando E vamos nós A terra Meu Rio Meu Rio Brilho Brilho Meu Rio Amor 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 E o azul do mar Trouxe então Um Deus de sal Com um peixe na mão Vim, morreu o João, o João do mar Deus quem quis levar, quem levou pro fim Um Deus do mar, que outro Deus matou Que pescar pescou, mas que não voltou Amanheceu o azul do mar Trouxe então um Deus de sal com um peixe na mão Ela entendeu, olhou o João e abraçou E nos seus olhos o sol mais brilhou Dizem que um peixe de prata Brigou demais pra não morrer então João lutou, barco virou, mar levou Mar pra João era irmão Era céu, era pão Vim, morreu o João, o João do mar Deus quem quis levar, quem levou pro fim Um Deus do mar, que outro Deus matou Que pescar pescou, mas que não voltou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sou, oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Chantei lá Mais apesar De não ser carioca Ele mostra que é balançadinho E no fundo No fundo ele é de todo mundo Baiãozinho Baiãozinho toca E mostra que também tem bossa Apesar de não ser carioca Ele é bom, 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 bom Baiãozinho toca E o samba balançado canta E juntinhos vão mostrar a todos Que é bom, 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 bom Que está levando a vida Sem ganhar nenhum pouquinho de carinho Pode agora ter certeza Baiãozinho vai espantar a tristeza Baiãozinho toca E mostra que também tem bossa Apesar de não ser carioca Ele mostra que é balançadinho E no fundo ele é de todo mundo Baiãozinho E no fundo ele é de todo mundo Hebeu ehart huh Ondeasy Sem ganhar nem um pouquinho de carinho Pode agora ter certeza Baiãozinho vai espantar a tristeza Baiãozinho toca E mostra que também tem bolsa Apesar de não ser carioca Ele mostra que é balançadinho E no fundo ele é de todo mundo Baiãozinho Olha Que profunda é a água Tantos peixes nadam Sem saber Por que é que nadam Como tanta gente Que vive Sem saber Por que nasceu Olha Que essa vida é água Tanta gente Nada Nada entende de amor Olha Que profunda é a água Tantos peixes nadam Sem saber por que é que nadam Sem saber por que é que nadam Terima E mistes Tanta gente Olha que profunda é a água Quantos peixes nadam Sem saber por que é que nadam Como tanta gente que vive Sem saber por que nascer Olha que essa vida é a água Tanta gente nada E nada entende de amor 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 Aplausos 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 Se inscreva no canal Pena que sei que ele vai, vai de vez A não ver, pois ele é mesmo demais Tem qualquer coisa, não posso esquecer Se me arrepender, o que é que eu vou fazer? Na verdade, não vou resistir É tempo de voltar atrás Espere aí, vem cá Vamos juntos, só se quiser Vem cá, juntos vamos nós Espere aí, vamos juntos, só se quiser Vem cá, juntos vamos nós Shut up, shut up Amiga Mar batendo, eu e você correndo Abraçados na areia quente vendo Outra onda se quebrar no mar Tanta alegria, só conhece quem amar Noite vindo e o mar pra nós sorrindo Vento brando sobre nós dois soprando Mais um pouco, estrelas vão brilhar Tanta alegria, só conhece quem amar Linda noite é madrugada Abraçados só nós dois a ter amor Sol vem vindo no céu azul, tão lindo Vejo o mar que ainda está sorrindo Outras ondas estão a se quebrar Tanta alegria, só conhece quem amar Mar batendo, eu e você correndo Abraçados na areia quente vendo Outra onda se quebrar no mar Tanta alegria, só conhece quem amar Noite vindo e o mar pra nós sorrindo Vento brando sobre nós dois soprando Mais um pouco, estrelas vão brilhar Mais um pouco, estrelas vão brilhar Tanta alegria, só conhece quem amar Fim da noite é madrugada Abraçados só nós dois a ter amor Som vem vindo no céu azul, tão lindo Vejo o mar que ainda está sorrindo Outras ondas estão a se quebrar Tanta alegria, só conhece quem amar 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 Vivo sonhando, sonhando Mil horas sem fim Tempo em que vou perguntando Se gostas de mim Tempo de falar em estrelas Falar de um mar, de um céu assim Falar de um bem que se tem Mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo A vida tem fim Gente que passa se rindo Zumbando de mim E eu a falar em estrelas Mar, amor, luar Pobre de mim Que só sei te amar Mar, amor, luar E você não vindo, não vindo A vida tem fim Gente que passa se rindo E você não vindo, não vindo A vida tem fim Obrigada. E se não tivesse sofrer, e se não tivesse chorar, melhor era tudo se acabar. Eu amei, amei demais, o que sofri por causa de amor, ninguém sofreu. Eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais. Mais, mais do que eu. Se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor, E se não tivesse sofrer, e se não tivesse chorar, Melhor era tudo se acabar. Melhor era tudo se acabar. Eu amei, amei demais, o que sofri por causa de amor, ninguém sofreu. Eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais. Mais, mais do que eu. Se não tivesse o amor, se não tivesse o amor, se não tivesse o amor, Eu acho que eu não tivesse sofrer. Eu acho que eu não tivesse sofrer, mas do que eu não tivesse achatado. Amém. 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 E o samba meu Foi se misturando, se modernizando e se perdeu E no rebolado, cadê não tem mais? Cadê o tão jingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba mudou de repente Fluência do jazz Quase que morreu E acaba morrendo, está quase morrendo Não percebeu O samba balança de um lado pro outro O jazz é diferente pra frente e pra trás E o samba meio morto ficou Meio top, fluência do jazz E o orfo cubano vai Complicando vai Pelucando vai Vai entortando, vai Sem descanso, vai Sai caído pra luz Ah, pobre samba meu Volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu Pra não ser um samba com notas demais Não ser um samba torto pra frente e pra trás Vai ter que se virar pra poder se livrar Não é fluência do jazz Não é fluência do jazz E o orfo cubano vai E o orfo cubano vai Complicando vai Pelucando vai Vai entortando, vai Vai entortando, vai Vai sem descanso, vai Sai caído pra lanço Ah, pobre samba meu Volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu Pra não ser um samba com notas demais Não ser um samba torto pra frente e pra trás Vai ter que se virar pra poder se livrar De como é isso do jazz Amém